Música Lindo! Ha ha! Ah cara, assim, trabalhar com a Rosane de novo realmente é um prazer, assim tá no top 3 de tudo dessa novela, porque a Rosane é incrível e fazer o trabalho que a gente fez em Bom Sesso já foi incrível, então tenho certeza que isso vai se repetir, assim. O texto dela é ótimo, é um prazer, assim de contar essa história, sabe? Toda história que a Rosane conta eu acho sinceramente que é um presente, né? O Otávio, assim ele é bem diferente do Vicente, né? Que foi o personagem que eu fiz lá em Bom Sesso o Otávio, ele é um estudante de direito, ele é um cara mais ele é perseverante nas coisas que ele quer, mas diferente do Vicente, né? Porque o Vicente, ele tinha aquela garra, aquele negócio o Otávio, ele é insistente sabe? Ele vai, ele vai fazendo as coisas e ele é um cara muito apaixonado ele é um cara que acredita muito nos sonhos dele, né? e ele faz isso acho que de uma forma leve ao mesmo tempo ele é um cara metódico, assim então tem essa coisa de ah, eu vou tô ali apaixonado por uma pessoa eu vou insistir, eu vou até o final vou estudar sobre como aquela pessoa é o que ela faz e assim, eu acho que vão surgir coisas bem inusitadas do Otávio, né? Talvez a gente ache que ele vai pra um lugar de repente ele vai pro outro mas aí a gente vai deixar aí pro público descobrir é, o personagem da Bela e o meu personagem eles se conhecem na faculdade de direito, né? e eu acho que o Otávio se fascina na personagem da Bela que é a Jennifer é uma coisa da da pureza dela da inteligência dela da perseverança dela que ele se vê também nesse sentido é... e eu acho que... e é isso, né? por exemplo, ele fica estudando muito sobre a religião dela porque é uma coisa que ele ele se identifica e acaba que ele vai gostando também é... e eu acho que esse casal também vai dar muito bom ele é um casal que tem uma temperatura diferente, né? do... da Gabriela e o Vicente é um casal que... é um casal que passa outros tipos de dificuldade, né? por exemplo, eles não tem nenhum tipo de desentendimento grave, né? eles até vão se aproximando mais depois mas eles não tem nenhuma espécie de desentendimento grave como a Gabriela e o Vicente tiveram passa por um outro lugar assim, de relacionamento cara, a Gabriela é maravilhosa ainda é uma grande atriz ganhou o prêmio agora, né? do Domingão é... pô, a Gabriela é incrível ela é uma pessoa gentil é uma excelente parceira de cena teve... tem uma cena que eu não quero dar spoiler mas é uma cena assim que... fluiu bastante que foi uma cena do... do cinema que é uma cena que já até apareceu um pedacinho na chamada assim nossa, a gente se divertiu muito fazendo jogando com aquela coisa da... é... será que vai rolar? será que não vai rolar? então toda aquela tensão e... e é isso é muito bom jogar com ela então é... é uma... eu gosto de... dos personagens é isso é a mudança do corpo deles também, né? porque o corpo ele... ele faz parte do personagem, né? então é isso eu guardei pra fazer o tatá porque era mais a vibe dele com todas as questões que ele tinha que eu conversei com a Rosane com o Paulo e... e é esse corpo flutuante, né? o que que o corpo traz pro personagem, né? como figurino então pra mim é tudo a mesma coisa eu acho que o corpo do ator tem que estar disponível é... pro personagem que ele vai fazer, né? e isso faz muito parte do estudo desse personagem definir o que que vai ser o que que ele gosta de usar por exemplo falando assim de uma outra coisa sem ser o corpo eu por exemplo sempre coloco uma nota de um dólar na carteira do Otávio que foi um hábito que eu criei pra ele ninguém vai ver mas aí isso pra mim já traz uma outra coisa, né? fora as coisas que o público vai ver aí que a gente constrói e vai fazendo hábitos que são só dele gestos que são só dele, né? tudo faz parte dessa construção foi bastante acho que foi uns sete quilos oito quilos é, sim, sim tem minha personal Bárbara sigam ela no Instagram tem que ter, né? acompanhamento de nutricionista acompanhamento de personal é sempre importante eu tava muito magro agora eu dei uma emagrecidinha de novo mas enfim também tem a ver com a como o personagem vai mudando, né? de acordo com a trama também então, assim porque ele vai perseguindo várias coisas pra conquistar o personagem da Bela, né? e aí é isso a gente vai vendo aí uma mudança nele durante sim cara, eu acredito muito assim é que a fé tem uma força de verdade, né? quando a gente às vezes fica muito no racional né? uma coisa racional a gente não se permite experimentar outros aspectos que a vida tem né? outras energias outras crenças se a gente fica só pensando pensando às vezes a gente não não se permite chegar a lugares que a gente pode chegar se a gente sair um pouco do racional e mais pela fé Música Música Obrigado.